O programa vai terminando e o 5 bloco entrando no ar. Vamos de sonzeira na veia? E meus amores estarão comigo agora batendo um papo muito incrível com vocês. Som, bate-papo, sorteio, grupo de bobeira. Brata da Casa pintando um pedaço é uma mistura de Brata da Casa com sonzeira na veia porque hoje tem muito bom. Hoje eu tô de bobeira, de bobeira. Meus amores, que tempo que eu não recebi vocês aqui, que maravilha. O daqui chegou de um lado e disse, meus amores, daqui muito tempo, saudade de vocês. Verdade também, tava com muita saudade de vir aqui no seu programa. Tá tudo bem, Naldinho? Tudo bem, graças a Deus. De bobeira na área. Na área sempre. Ó, ó, olha aqui. Tem sorteio pra vocês, tá? Ó os cavaleiros do Zodíquio aqui, ó. Ah, moleque. CD novo ao vivo. Deixa eu pegar aqui a mão de cá com o microfone, que sou canhoto. Aê. Tá pegando aí, Ozzy. Show de bola. Ó, bota meu e-mail na tela, por favor, aí, Davi. Isso. Fabiabudioficial, arroba gmail.com. Tá valendo agora? Tem, tem o que aqui? Tem, acho que tem seis. Vamos botar seis CDs do de bobeira. Vocês vão pegar comigo aqui no meu estúdio. Manda e-mail pra mim, tá? Ao vivasso, tá rolando aquele churrasco. Deixa rolando que vale a pena. Clebinho, isso coisa. Tranquilo, Fabão. Prazer pra gente estar aqui mais uma vez. Obrigado pelo convite. É sempre bom estar aqui. Saudade de verdade. Saudade de vocês também. Que os amores, Guilhermão. Prazerzaço, Fábio. Obrigado aí pelo convite, como o Clebão falou. Você que acompanhou todas as fases do grupo de bobeira. Todas. Eu fiquei de bobeira desde o início. Desde o início e não podia ser diferente. Agora a gente lançando o nosso CD aqui no seu programa. Obrigado. Andrade, meu querido. Tirei a ser sentado lá no pau. Lá e vou ter sempre sentado na boa, né? Prazer em te rever, tá, meu amigo? Muito obrigado pela oportunidade novamente. Galera, olha só. Vocês seguirem o de bobeira. Tá aqui, ó. Junto com o telefone de contato na tela. É falar com o cara mais rico de campus, tá? Claudio Amaral, tá? Não posso explicar o porquê do Bico. Seu liquidado a minha cara. Tá jóia? Claudinho, beijo pra você. Irmão, em breve você vai estar aqui comigo pra gente falar dos eventos. Tem muito evento bom pintando na área aí. Com o aval do Claudinho Amaral, que sempre faz os melhores eventos. Super organizado. Cara, pô, competente pra caramba. E que sempre tá trazendo entretenimento pra nossa região aí. Através dos seus eventos. Se breve o Claudinho tá conosco aqui pra falar. Mas antes, Claudinho, eu vou pegar a cola com ele. Claudinho, fala a agenda da galera aqui a partir desse mês de outubro todinho aqui. Vamos lá pra onde o pessoal vai estar. Dia 6 de outubro. Lançamento em Rio das Ostras. Vocês estão ligados no nosso canal aqui agora. Pela Blue aí na região dos lagos. Rio das Ostras, aonde vai ser? Aonde? Pede o nome que eu tomei surdo. Esse barulho aí fora. Boate Exclame. Ah, Boate Exclame. Fala mais, Claudinho. Dia 11. Veste de feriado. Onde? Baviera. Baviera. Opa, pertinho de casa. Dá pra ir andando. Dia 20. Dia 20 em Bom Jesus. Vai ser aonde? Casa Mix. Ok. Vocês estão vendo, tá? O que mais? E 27 de outubro? 27 de outubro. É multi... É multi... É multi... Quais são as atenções do dia 27 de outubro? Pericles. Intimistas. De Bobeira. De Bobeira. Amsterdã. O cara tá bom. E Pique Novo. Liomar, meu querido. Tô com saudade dessa turma toda. Vou reencontrá-los. Todos vocês. Naldinho, fala pra gente. Esse projeto de vocês aqui novo, o tal, de Bobeira ao vivo, é... Traz uma releitura de alguma coisa? São os maiores sucessos? O que que a pessoa pode encontrar nesse CD? Traz dois dos maiores sucessos, né? Do de Bobeira. E algumas coisas novas também. Coisas minhas, inclusive. A gente teve o privilégio de colocar nesse disco. E algumas coisas do momento também. Músicas do momento. Vão ser de ao vivo, bem descontraído. Bem bacana mesmo. Muito bom. Deixa eu perguntar uma coisa a você, Glabin. Pagode é uma coisa que lhe muda. Porque a gente sabe que tem horas que o samba de raiz tem alta. A hora que a gente vê aquele pagode meloso. Fica numa ascensão tremenda. A gente vê agora o pagode das antigas voltando às origens. O Tiaguinho lançou isso, inclusive, com o Tardezinha. A gente vê hoje outros artistas fazendo isso. Ferrugem. Até artistas da nova geração. Vocês pretendem fazer algo desse tipo? Pô, porque vocês têm tradição. Quantos anos de grupo? É, o de bobeira já está aí na estrada desde 2005, né, cara? A gente está aí na luta. E a gente já faz, na verdade, nossos pagodes. A gente já faz essa coisa de buscar uma coisa bem descontraída. Fazer aquelas coisas antigas. Desde 2005 tem repertório. Tem repertório, né? Tem memória, né? Com toda certeza. Guilherme, em sua opinião, qual é o sucesso de vocês que realmente está na cabeça da galera e grudou? Vamos ver se é o acerto, se é o que está na minha. Ah, com certeza. O que marcou mais nesse tempo todo aí que a gente está tocando é Contra Maré. Ah, bingo! Por favor, Edição, palma pra mim aí, tá? Eu ia soltar. Muito bom. Contra Maré é demais. Andrade, eu disse pra mim, quando vocês vão tocar nas regiões que vocês tocam, o público geralmente, eu acho que muda um pouco o pedido da galera. Tem gente que gosta de uma coisa mais retrô, tem gente que gosta de uma coisa mais moderna, uma coisa mais romântica. Como é que você vê isso? Essa troca de informações do público? Na verdade, a gente já tem esse costume de viajar por algumas cidades do interior. Só que é muito, como é que fala? Nessas cidades não rola muita coisa nova, essas coisas que estão tocando hoje em dia. Então, o famoso retrozinho, o pagode dos anos 90, vendem muito. Inclusive, alguns sucessos também nossos que bateram também nessa cidade. Naldinho, te pergunto uma coisa de você. Hoje a gente sabe que, eu sempre falo isso com todas as bandas que vêm ao programa, inclusive as bandas nacionais, que hoje o artista faz o CD, ele tem o custo para a divulgação do trabalho. Não se ganha mais dinheiro com venda de CD. Hoje o processo de streaming online, as plataformas Deezer, Spotify, hoje realmente você vê que a Globo, quando anuncia um grande CD, ele fala, a venda, as plataformas digitais. Como é que você vê isso? Você acha que isso é bacana? Ou você acha que isso meio que deixou de lado que a mídia física falasse por si só? Eu acho que foi uma alternativa, né? Uma alternativa até para os compositores das músicas, uma maneira de reconhecer, uma maneira de arrecadar também para os músicos, né? A gente tem que... a música, ela vem evoluindo e com essa coisa toda digital, teve que ter essa alternativa para poder a gente conseguir trabalhar, né? É, porque hoje a gente sabe que venda de CD é complicado, DVD é complicado, porque realmente as plataformas, elas invadiram o mercado. Certo ponto, Guilherme, eu acho, salutar, ressaltarmos que é bacana, porque acaba divulgando, acaba pessoas que não são daqui, mas ouvem o trabalho de vocês, eu vejo o site, sua música, inclusive que tem vocês lá, inclusive, que eu já fotoquei, já vi vocês lá. Facilita bastante o acesso. Facilita, facilita. Eu acho que isso é bom, até para a questão do download, que hoje os carros, até os carros hoje que são fabricados, não vêm mais com mídia física, é tudo espelhamento, não é? Com certeza. O primeiro CD que a gente lançou, a gente ficava mandando para os contratantes pelo correio, pelo pessoal que gostava da gente, o pessoal entrava no nosso site, pedia um CD, a gente mandava pelos correios. Agora não, agora a gente manda por e-mail, por WhatsApp. O link para baixar. E o trabalho chega muito mais longe, mas em compensação, o dinheiro não entra nada. Você tira pela qualidade da capa do CD. Não, é perfeito. Todo mundo está fazendo isso. A capinha é porque é só divulgação mesmo. CD hoje em dia é só para você dar para o pessoal conhecer o trabalho. Entendeu? Porque ganhar dinheiro com venda de CD hoje em dia... Impossível. Você vê que nem tem loja para vender CD mais. É quase difícil. Tem uns aqui em campos, não sei nem como sobreviver. Fala. Tem gente que gosta também de ter, né? Ter a mídia física. Eu vou falar uma coisa de você. Do fundo do coração, gente. Eu, quando eu gosto muito de um artista, quando eu gosto muito, 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 eu compro o DVD, porque eu gosto de ver o trabalho dele. Eu gosto de assistir o making of. Geralmente, você também é assim... Pô, porque geralmente os piratas que têm a venda no mercado, muitas réplicas são perfeitas. Mas não tem o making of, não tem o processo de entrevista, de como foi feito aquilo. E isso, a mídia física original, faz com que a pessoa que seja fã do artista pode conferir isso perfeitinho. Eu, às vezes, vejo mais, quando eu pego um DVD para assistir, assisto mais o making of do que, na verdade, o show, né? A gravação do show. A gravação do show até hoje em dia. Gustavo Mioto fez isso. O Xande do Harmonia do Samba fez isso. colocou o projeto primeiro no YouTube, depois lançou a mídia física. Sim, e a pessoa que gosta do artista sabe que está ajudando você, como falou. Ah, quando eu gosto de um artista, eu compro o DVD original. Porque você sabe também que você está ajudando. É a sua forma de ajudar o artista que você gosta, entendeu? Porque comprar pirata acabou com a nossa carreira, assim, mercado... Inclusive, ninguém sabe o custo. Ninguém imagina... Eu posso falar disso aí, porque a gente entende um pouco pelo tempo de mercado. O custo que tem o empresário de vocês, a produção que envolve vocês, para se montar um projeto, para gravar um DVD. Não é fácil. A gente sabe jamais hoje desse país em recessão como nós estamos. Verdade, é verdade. O custo é muito alto, envolve muita coisa. É difícil de se fazer. E, de repente, não tem tanto retorno em relação à venda mesmo. Então, lógico, é um material excelente de divulgação, tem um alcance muito melhor. Não só o áudio, o visual hoje tem um alcance muito melhor. Prende muito mais a atenção das pessoas. Então, é muito difícil, mas é importante se fazer. O que vocês têm aí pela frente agora, além da agenda que eu falei toda? Ah, vamos entrar no site do Desbobeira? É www.grupodebobeira.com.br Igual a mim, vai. Fabiabude.com também, eu deixei ele lá na BR. A gente ficou só .com aqui. Então, é grupodebobeira.com. Bota aqui para mim, Davi, por favor. Obrigado, irmão. O que vocês têm de projeto? O que vocês estão pensando? Porque vocês sabem que nós estamos agora, já passamos do final do ano. O que vem na cabeça? Verãozinho, pagodinho. O que vocês estão pensando aí? A ideia é trabalhar esse CD, diga-se de passagem, é a nossa melhor fase musical de todo esse tempo aí que a gente está na estrada. A gente, nossa melhor fase musicalmente falando, agora com o Naldinho cantando junto com o Andrade. A gente amadureceu bastante, não perdemos nossa essência, mas amadurecemos muito musicalmente falando, entendeu? Então, a gente vai trabalhar esse CD e com certeza, para o verão, a gente vai trabalhar um DVD também, para fazer um DVD. Mas não show, assim, um DVD. Uma coisa marcante, intimista. Bem informal, é isso aí. A nossa cara, entendeu? Perder a essência de vocês. Vamos perder a nossa essência e vamos trabalhar um DVD também, para o final do ano. Esse lance de perder a essência é muito interessante falar. Eu estava conversando com o Vitinho, cantor Vitinho, falei isso há pouco tempo, porque ele tinha um camarada que eu gosto muito. Eu estava falando hoje que a identidade musical para um artista é tudo. É você fechar os olhos e saber assim, pô, é Naldinho que está tocando. E hoje vocês têm isso. Eu acho isso muito interessante. Que eu, Naldinho, você está tocando de longe, eu falei assim, é de bobeira. E isso é muito marcante e muito interessante a identidade musical de uma banda, de um artista. Com certeza. Inclusive, o lançamento de novos trabalhos, como a gente sempre faz, né? Está sempre lançando novos trabalhos, colocando novas músicas nas rádios, nas mídias digitais também, nas redes sociais. Isso é importante até para propagar isso mesmo, entendeu? Fala para mim, fala para mim. A identidade vem com o tempo, não adianta. A gente vem com o tempo, não adianta. Desde 2005, se não tiver a identidade, puta que pariu! Mandou você tirar ali, a polícia dela, na frente. Então, a identidade vem com o tempo. E a gente, como o Guilherme falou, a gente conseguiu essa identidade. Hoje, a gente é muito elogiado e bem visto no meio musical mesmo, de todos os ritmos, na verdade. Os ritmos, né? Todo segmento, tanto sertanejo, como rock, todo mundo. Inclusive, o rock, o roqueiro, às vezes, tem um preconceito com pagode e tal. E tem muito roqueiro amigo meu que fala, meu irmão, aqui, o único pagode que eu curto é de vocês. Vamos falar com vocês, esse lance de ter rótulo hoje de roqueiro, pagodeiro, sertanejo. Acabou o Brasil, miscigenado, tá? O funk hoje tá dentro do sertanejo, o sertanejo tá junto com o pagode, o pagode tá junto com o rock. E o Brasil é o show de bobeiras. Vocês foram, posso falar, vocês foram pioneiros a fazer esse lance, esse trash music aí. Pop rock a gente coloca no pagode, no samba funk. A gente já toca funk há muito tempo. Às vezes, a gente vê DVDs de bandas nacionais aí fazendo agora o que a gente já fazia em 2010, cara. Entendeu? Fala, fala, fala aí. E a época de Campos Magia, que a gente fazia, botava até peruca, black. Era quase uma mona assassina campista, tá, gente? É por aí. Naquela época a gente já fazia isso há muito tempo atrás, né? Desde a época VIA SETE, na verdade. VIA SETE, milho de coragem, meu Deus. Ai, me lembra tanto o Mico, né, Claudinho? Não posso falar nada, você é aquele pau. Você é bom, você pode fechar a sua boca que você tá falando demais. Devia ter deixado você sentado ali no pau duro, tá? Olha só, galera, deixa eu falar com vocês, a gente... Vocês vão voltar mais vezes, que eu quero combinar um acústico com vocês, pra gente poder fazer um lance legal mesmo. De eu ir até vocês, pra pegar vocês no momento de vocês, mas aí a gente vai... Tomar um gin, tá? Ah, um gin, desce um gin, tá? A gente vai marcar. O Claudinho é meu irmão, tá, de uma vida. Tá convidado a voltar aqui no programa pra falar de todos os eventos que ele quiser. Porque a gente sabe que o quanto eu sou, assim, grato e apaixonado pelo ser humano que ele é. E vocês são meus amores, tá? Muito obrigado, gente, tá? Sucessaço. Telefone de contato de novo com as redes sociais na tela aqui, tá? Fica de bobeira, não. Leva essa turma pra casa aí. Leva essa turma pro seu evento. Seja uma moça RPD, com toda certeza. Muito obrigado, tá, amigos? É a gente que agradece. Tamo junto sempre. Valeu, irmãozão. Valeu, Fábio. Obrigado você mais uma vez. Tamo junto aí. Sempre. Irmão. Fábio. Obrigado. Você é um grande exemplo pra gente daqui da terra, que tá sempre se reinventando pra se manter em evidência e é o que a gente tenta fazer também. Muito obrigado por tudo. Que isso, rapaz. Vocês são de casa. Irmãozão, se falar besteira... E o gin. Olha, deixa que eu levo o gin. Tá bom. Gente, com vocês agora um clipe super especial. Do de Bobeira, pintando na área pra vocês. Nave, decola lá pro farol de Santo Mé. Posca do bloco de Bobeira. Jantem com a gente, mais ou menos assim, ó. Afinal... A gente se adora viver do então... Afinal... A gente se adora viver do então... MÉ. MÉ. É existe sempre nossa briga E você nem se toca Não vê que já passou da hora De voltar pros braços de Deus E você nem se toca Porque a gente está errada E assumem logo os teus efeitos O resto é respeito a gente pra lhe dar um jeito Banda pra gente, vem! Afinal O que a gente sente é amor Não dá pra enganar o coração A gente se adora me ver doidão Afinal Agora você pode levar a pé Não quero mais ir lá com trabalho Vivendo assim eu sei você também não quer Não quer, não quer, não quer Afinal Afinal Agora você pode levar a pé Não quero mais ir lá com vontade Me ver assim eu sei você também não quer Afinal Agora você pode levar a pé Faz uma música do grupo de bobeira Olha gente eu vou me despedir de vocês Vocês desculpem aqui Primeiro a minha rouquidão Eu estou com febre Eu estou com infecção de garganta Estou tomando antibiótico Estou aqui suando horrores Mas eu tive que botar esse programa no ar Porque a gente tem a obrigação e o compromisso Com o nosso telespectador Com o nosso anunciante Então a gente supera qualquer coisa Pra tentar estarmos né Levando pra vocês o melhor do entretenimento O melhor da informação E partilharmos sempre de bons momentos Tá Desculpem por favor Porque a gente é ser humano E a gente de vez em quando cai um cadinho E hoje estou bem caidinho Mas eu tentei fazer um programa legal pra vocês E a gente termina agora Davi 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 Rangel É meu editor O Ziel escorrega comigo O Ziel Azevedo Meu cinegrafista Minha produtora Patrícia Ela arranca a rabo Me dando esse porro aqui no meu ouvido Mas a gente é uma trinca boa Mas esse povo me rebenta Porque agora vai pro ar O derrapada Semana que vem Eu falto com muito mais Fiquem com Deus Deus abençoe a semana de todos vocês Ó Boas energias Show coisa ruim Chuta que é macumba Beijão Bye bye Fui Birrapada Também vibrante Ó O verde vibrante Não era Isso Bota pro colega aí Bota pro colega aí Tá lá Toda estrada Toda Volta Rá 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 Ah não sei não Pelo amor de deus Ai como eu to bandido Sobrada incrível Incrível Não faz pergunta difícil não Rá 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 Só Jesus na calça hoje Rá Mimimimimig Vá 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 Sim Sim. Tô terminando... Não tem nada de no sexo aqui. Tô completamente comigo. Tem o gatinho aqui. Tá. Tá cobrindo com imagem. 10 anos do grupo Sistema Via de Comunicação. Sistema Via não. Bobo. É, vou voltar. Sistema Via. Sistema Via. Eu tô com o Sistema Via da onde? Tá. Ó, não parou por aí não, tá? Eu tô com o Sistema Via da onde? Eu tô com o Sistema Via da onde? Eu tô com o Sistema Via da onde?